Olha só, nós vamos agora direto para a central de relacionamento, onde está a irmã Marisa. Bom dia, irmã Marisa. Bom dia, padre. Bom dia a todos vocês que estão em casa, curtindo a família de amor. É uma alegria estar com vocês nesse dia. Que coisa boa, irmã Marisa. Olha só, você que está em casa, que liga aqui para a TV Pai Eterno, você é atendido por essa equipe, por esse time bacana, que fica aí prontamente à espera da sua ligação, da sua mensagem para nos enviar, para que nós possamos rezar. E a irmã Marisa, com certeza, tem alguma intenção, algum pedido, alguma prece para apresentar nessa manhã. Não é isso, irmã? Isso mesmo, pai. Padre, logo em a gente vai estar colocando as intenções agora. Eu quero falar para você que está aí em casa, liga para nós. É uma alegria esse pessoal aqui, do call center, vai estar atendendo a sua ligação. Manda seu pedido de oração, para mais tarde a gente poder apresentar nos pés do Santíssimo Sacramento. Você pode ligar no nosso telefone, 62-3506-9800. Pela rede social, no aplicativo Pai Eterno também. Para você fazer parte dessa família de amor. E também pode mandar sua correspondência para nós, sua cartinha. O pedido de oração via carta, padre. É na caixa postal 28, no CEP 7401-970. E a gente vai estar com muita alegria recebendo seus pedidos, a sua alegação, poder conversar com vocês. Essas pessoas aqui animadas, aqui, para poder receber o seu pedido. Que coisa boa, irmã Marisa. E que bom saber que muitas pessoas escrevem, contam para nós um pouco da sua história, um pouco do seu testemunho de fé. E você que tem um testemunho de fé, escreva para nós, mande a sua cartinha, para que nós possamos ler aqui no nosso programa. Quando nós fazemos isso, nós acabamos motivando alguma pessoa que esteja passando por alguma dificuldade. E o seu testemunho de fé faz com que essa pessoa supere as dificuldades da vida. Por isso, vamos juntos, como uma família de amor, edificarmos o reino do céu. Irmã Marisa, olha só. Eu soube que nas redes sociais a senhora bombou nos últimos dias, viu? Nós, né, padre? O senhor tem uma parcela também. Irmã Marisa já está aprendendo, aperfeiçoando, na verdade, a coreografia. Em breve, nós vamos ter algo aí surpreendente, viu? É verdade. Isso mesmo, padre. A gente vai melhorando a cada dia, né, padre? Exatamente. Irmã, daqui a pouco eu lhe espero aqui nos nossos estúdios, trazendo os pedidos e as preces, para juntos apresentarmos em Ante de Jesus, no Santíssimo Sacramento do Altar. Tá bom? Tá bom, padre. Muito bem. Logo mais estamos juntos. Coisa boa. Irmã Marisa traz, nesse momento, os pedidos, as preces que você mandou para nós. Irmã, vamos juntos colocar diante do Santíssimo Sacramento e juntos adorarmos o Senhor e nosso Deus. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Graças e louvores. Graças e louvores sejam dadas ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Meu irmão, minha irmã, diz o apóstolo São Paulo, que Deus Pai, depois de nos ter dado o seu próprio Filho, nada pode negar quando lhe pedimos. Se Deus nos entregou o seu próprio Filho, como não irá dar-nos junto com o seu Filho tudo o que mais precisamos? Devemos, pois, agradecer a Deus, que demonstrou sua generosidade ao colocar nas mãos de Jesus toda a autoridade. Jesus sabia que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos. Sabia também que tinha saído de junto de Deus e que estava voltando para Deus. E demonstrou sua misericórdia ao entregá-lo para que alcançássemos a salvação. Assim, por estarmos unidos com Cristo, Deus nos deu toda a riqueza espiritual, sem que nos falte coisa alguma do que Deus concede. É bom entender que se o Pai nos fez a dádiva de seu Filho, que isso significa que agora Jesus é propriedade nossa e, ao mesmo tempo, nós a Ele pertencemos. Ele que tanto nos amou e se entregou por nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, diante de Jesus, se entregue neste dia. Entregue a Jesus a sua vida. Ele que é o amor do Pai. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.